TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com Tá aí amigos, Telenauta da TV O Vale, portal Conceição Verdade. Hoje, aqui na Escola Calor Leite, onde acaba de acontecer o encontro de empreendedores. Trazendo para a nossa cidade a oportunidade de você mudar de vida. Estou aqui ao lado de Taciso Filho, o Emerson Rodrigues e Estênio Zuzza. Empreendedores que trouxe hoje para a cidade de Conceição um ciclo de informações para você que quer mudar de vida. E eu vou começar aqui batendo um papo com o Taciso Filho. Gostaria que o Taciso falasse um pouco de como foi esse evento de hoje, o que ele trouxe de bom para o povo de Conceição. Primeiramente, boa noite a todos. Gratidão. Gratidão é a palavra que resume verdadeiramente. E hoje estamos muito alegres por poder hoje trazer para a cidade de Conceição essa oportunidade que já vem alcançando a vida de milhares de pessoas no Brasil. Tenho certeza que nessa cidade não vai ser diferente. Hoje nós ficamos surpreendidos com o que aconteceu nesse lugar. Foi surreal. Pessoas com brilho nos olhos. Pessoas realmente empolgadas e querendo uma oportunidade. Então elas vieram para o lugar certo. Então, hoje eu quero aqui parabenizar o nosso amigo, todos os envolvidos que fizeram este evento acontecer. E eu tenho certeza que daqui para frente muitas águas vão rolar, muitas pessoas vão ser alcançadas por esse projeto. E eu tenho certeza que a RinoD vai mudar a vida de bastante pessoas. Grande abraço. Pois é, e foi o que falou o nosso amigo Taciso. Outro cara que é do ramo empreendedor, também trouxe a sua participação e formação. O jovem Wemerson. O cara é de criança, mas já é empreendedor no mundo da RinoD. Ajudar pessoas é o nosso projeto. A gente também trabalha com essa questão e é o que a gente faz hoje, buscando em outras cidades, como aqui em Conceição aconteceu. A gente traz oportunidade para ajudar pessoas, aquelas que buscam a renda extra, aquelas que buscam um prospecto futuro. Então, aqui a gente trabalha dessa forma. Ajudar pessoas é o que a gente faz de melhor nessa empresa. Meu amigo Sten, venha para cá. Agora eu quero conversar com você, que contou uma história que com certeza emocionou quem estava aqui presente. A sua história de vida, né? O início das suas atividades como empreendedor no mundo RinoD. RinoD. Gostaria que você falasse um pouco aos nossos telenautas da TV O Vale e do portal Conceição Verdade. Primeiramente, boa noite. É um prazer imenso voltar aqui a essa cidade para poder levar a oportunidade às pessoas de melhorarem de vida. Assim como eu um dia fui ajudado, né? Conheci essa oportunidade de negócio, hoje eu posso ir até as pessoas, né? Ajudar essas pessoas que de repente estejam aí procurando uma mudança de vida, né? Porque a gente anda aí buscando pessoas que buscam por algo, assim como eu buscava, né? E Deus aí mandou um anjo um dia na minha porta para poder mostrar essa oportunidade. E hoje eu posso trabalhar fazendo o que eu gosto, que é ajudando pessoas, conhecendo pessoas, né? Levando essa oportunidade às pessoas de melhorarem de vida, que é a principal missão hoje da RinoD. Que é levar as pessoas à oportunidade de melhorarem de vida. Pois é. A RinoD mudou a vida desses três que aqui estão ao meu lado. Mas a gente não vai muito distante e descobrimos em Conceição, na nossa cidade, que também a RinoD já mudou a vida de alguém. Convido aqui o Francisco. Vem cá, meu amigo Francisco. Gostaria de saber de você. Antes de tudo, boa noite. Seja bem-vindo aqui à TV O Vale, o portal Conceição Verdade. Boa noite. Gente, de primeiro eu gostaria de dar boa noite a todo mundo e dizer que foi uma transformação de vida, realmente. Entendeu? Porque além de ganhar dinheiro, estou transformando vida de terceiros. Então isso para mim, eu sou muito grato à pessoa que me apresentou esse negócio, na verdade. Que mudou a minha vida radicalmente. É muito bom. Foi uma experiência muito boa. Ou seja, Francisco, a gente não tinha conhecimento que a RinoD já vinha atuando em Conceição na vida dos seus, né? Podemos assim dizer. E você já vem há quanto tempo trabalhando na RinoD aqui na cidade de Conceição? Quase três meses só. Hoje você já tem um faturamento significativo? Com certeza. Uma média de R$ 1.500 por mês. Isso em três meses de trabalho, gente. Só para você ter uma noção. E esse cara é da zona rural aqui da nossa cidade de Conceição. E você, que está aí nos bairros, você da cidade, o cara da roça, da agricultura, está aí faturando com a RinoD esse valor. E pode chegar muito mais, né, Francisco? Eu não tenho dúvida disso. E eu vou atrás. Quer dizer que você tem metas de chegar bem mais longe? Com certeza, com certeza. Não tenho dúvida disso. Esse aqui é um testemunho de que a RinoD tem mudado a vida de muita gente. E foi realizado hoje aqui na cidade de Conceição, como a gente mencionou inicialmente, um evento empreendedorismo. Virá muitos outros por aí. E desde já quero agradecer aqui, quero que o câmera feche no Tassiso. Este cara que está trazendo juntamente com os amigos o Emerson, o Stênio Zuzza e equipe trazendo o empreendedorismo RinoD para a cidade de Conceição. Pois é, Frank Edson para a TV O Vale e o portal Conceição Verdade. TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui.